1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim Não ameis o mundo, nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Porque tudo o que há no mundo, há a concupiscência da carne Há a concupiscência dos olhos e há a soberba da vida E é a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo E o mundo passa, e a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre Não ameis o mundo, nem o que no mundo há Porque tudo o que há no mundo, há a concupiscência dos olhos, há a concupiscência da carne E é a soberba da vida E estas coisas não pertencem ao Pai, mas pertencem ao mundo Porque o mundo e as suas concupiscências passam Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Aqui nesta leitura que nós acabamos de meditar Nós já pegamos, já entendemos, já conseguimos identificar Que o caso é muito mais sério do que nós possamos imaginar Existem vários inimigos que querem nos levar ao fracasso Nesta vida, existem vários adversários que querem acabar conosco E esses adversários, eles lutam Não é só com uma classe de pessoas Não, esses adversários que eu estou citando Eu vou citar, luta contra todas as classes de pessoas Contra todos os níveis de religião Luta contra todo o ser humano que está vivo na face da terra Você pode ser da religião que for Você pode pertencer a Deus Pertencer a quem quer que seja Você vai enfrentar essa guerra Qual guerra? Primeiro, anote aí se você pode Qual é o primeiro grande adversário meu e seu e de todos nós? O nome desse grande adversário se chama Eu Olha para cá, escute O nome desse adversário é Eu Eu é um grande adversário seu É um grande adversário meu O Eu é um grande adversário nosso Enquanto eu e você não conseguirmos Controlar, dominar, aprisionar Sacrificar, crucificar Esse nosso Eu Nós sempre seremos derrotado por Ele mesmo Existem pessoas que a vida dele e a vida dela é fracassada É destruída, é derrotada Porque o seu Eu está muito vivo O seu Eu está acima de tudo Enquanto nós não conseguirmos vencer o nosso Eu Nós não venceremos nada nessa vida Enquanto nós não conseguirmos dominar o nosso Eu Nós não dominaremos nada nessa vida O nosso primeiro grande adversário é o nosso Eu A nossa carnalidade A nossa carnalidade, a nossa carne Por que o nosso Eu é o nosso maior adversário? Porque dentre os outros adversários que eu irei citar Esses outros adversários são opcionais em nossa vida Porém o Eu não é opcional O Eu está aqui Por mais que eu batalhe, que eu luto contra o meu Eu Ele está aqui Por mais que eu crucifique a minha carne Ela continua aqui Por mais que eu renuncie à vontade da minha carne Ela continua aqui E como que o meu Eu trabalha? Todos os nossos adversários Eles atuam de três maneiras em nossa vida E o Eu, ele atua de três maneiras em nossa vida Qual é a primeira grande atuação do Eu? A primeira grande atuação do Eu Em minha vida, na sua vida Se chama orgulho O Eu trabalha com as armas do orgulho Como nós temos uma facilidade de nos tornarmos orgulhosos? Como nós temos uma facilidade exorbitante De nos tornarmos orgulhosos? Você já parou para pensar Que eu, que você Olha o Eu Que eu, que você Que todos nós Temos uma facilidade grande De nos tornarmos orgulhosos? O orgulho, ele bate na porta do nosso ser Por 24 horas Todas as coisas que acontecem conosco Quer sejam coisas boas Quer sejam coisas ruins O orgulho bate em nossa porta Quando acontece uma coisa boa conosco O orgulho, ele grita dentro do nosso Eu Dizendo, está vendo como que você é o cara? Está vendo como que você é a mulher maravilhosa? Está vendo como que você é uma pessoa Que está acima da média? Está vendo como que você realmente Se sobressai diante dos demais? Isso é o orgulho falando Quando nós nos damos bem Diante de alguma situação Quando nós nos damos mal Aí o orgulho vem e fala conosco Está vendo? Está vendo como que é? Na realidade Você não pode ficar Ajudando ninguém Você não pode ficar fazendo Nada de bom para ninguém Você tem que lutar pela tua vida Quer dizer Quando está tudo certo Nós nos achamos acima da média Quando está tudo errado Automaticamente a voz do orgulho Vem misturada com o egoísmo Para tentar fazer com que nós passamos a ser Uma pessoa totalmente nociva Na face da terra Então uma das maiores armas Do orgulho Uma das maiores armas do Eu A primeira arma do Eu É o orgulho A primeira característica De um Eu Ativo na vida da pessoa É o orgulho Escute Deixa eu te falar uma coisa E você há de entender o que eu vou dizer Quantas pessoas aqui Que quebraram a cara Na vida sentimental E hoje chora Porque quem sabe Perdeu um grande amor na vida Por causa do orgulho Quantas pessoas aqui Que perdeu a oportunidade De prosperar na vida E pediu a conta Brigou lá no trabalho E fez o escarcel todo lá Por quê? Por causa do orgulho Quantas pessoas que perderam A oportunidade de serem Canais de bênção De ser homens e mulheres Usaram nas mãos de Deus Simplesmente por causa do orgulho Pessoas que Não, olha o seguinte Eu não me dobro Eu não peço perdão Eu não peço desculpa Eu não vou estender a mão Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer aquilo Porque comigo é assim Aquele orgulho todo Dali a pouco O tempo passou A ficha caiu A maturidade Veio E hoje você olha para trás Você diz Como eu fui orgulhoso Como eu fui orgulhosa Se eu tivesse um pouquinho Mais de humildade Naquela situação Se o meu eu Tivesse mais Um pouquinho mais Crucificado Eu não teria perdido Aquela chance Na vida sentimental Eu não teria perdido Aquela oportunidade Na vida profissional Eu não teria perdido Aquela oportunidade Na vida espiritual Eu não teria jogado fora Aquela amizade verdadeira Eu não teria desprezado Aqueles conselhos Que eu recebi Eu não teria agido Por impulso E até mesmo Tendo agredido Aquela pessoa Com palavras Ou até mesmo Praticado uma agressão física Mas aí muitas das vezes Essa consciência Só vem sobre cada um de nós Quando a vida passou E a maturidade chegou Mas naquele momento Quando eu estava nativa E ele motivou O orgulho A gritar dentro de nós Nós fizemos loucuras Quem aqui Pode bater no peito E falar que nunca fez loucura Embasada no orgulho Quem aqui tem a moral De bater no peito Não, eu não Eu nunca fiz isso Porque desde Eu nasci num berço evangélico Eu nasci num berço cristão Meu amigo Independente de quem quer que seja Em um dado momento Da nossa vida O orgulho nos pegou E o orgulho nos pegou Porque o nosso eu Estava muito vivo O nosso eu Estava latente E o nosso eu É o nosso maior adversário O nosso eu É ele exatamente Que trabalha Para destruir a nossa vida Como diz até o Macis O nosso orgulho Ele não deixa Ele não permite Nós percebermos Ele não deixa A gente ver nada Ele não permite Ele não dá acesso Para nós enxergarmos Que nós estamos errados O orgulho nos convence De que nós estamos errados Não Não É meu direito Eu quero Eu vou responder Eu vou fazer Eu vou acontecer Eu vou Eu faço Eu mato Eu bato Eu aconteço Quando pensa que não Meu amigo Sai do outro lado Só a carne moída Só os frangalhos Toda arrebentada Mas por quê? Por causa do orgulho O orgulho É a primeira arma Que o nosso eu usa O orgulho É a primeira arma Que o nosso eu Sabe Coloca para fora Para que nós venhamos A nos arrebentar Na face dessa terra Por quê? Porque o nosso eu Ele está ligado A nossa carne E a nossa carne Está ligada Ao pó da terra Porque nós viemos Do pó E para o pó Nós vamos voltar Então tudo Que a nossa carne Faz Tudo que a nossa carne Pratica É nada mais Nada menos Para tentar nos levar De volta ao pó Escuta Tudo que a minha carne Que o meu eu faz Não é para me Fazer evoluir Nessa vida Tudo que o meu eu Que o meu eu Pessoal quer Não é ser elevado Aqui nessa terra Crescer Não O meu eu Ele trabalha Para me levar De volta ao pó Porque eu vim do pó E a minha carne Quer que eu volte O mais rápido possível Para o pó Por isso que a carne Gosta de vícios Por quê? Para morrer mais rápido Por isso que a carne Gosta de aventuras E de loucuras De adrenalina Que leva a pessoa A passar pelo fio Da navalha Quase morrer Adrenalina Loucura Pular das altas montanhas Beber Coquitéis De bebida Vários tipos de drogas Toda essa loucura São coisas Que a nossa carne Quer E a nossa carne Deseja Por quê? Porque a vontade da carne É que nós venhamos Morrer o mais rápido Possível A nossa carne Não deseja Que nós tenhamos vida A nossa carne Quer que nós venhamos A morrer O mais rápido possível Porque ela quer Voltar para a sua origem Assim como O nosso espírito Ele anela Para mim E para você Buscar Deus Para que nós possamos Estar mais perto De Deus Aqui nessa terra Porque o nosso espírito Veio de Deus E ele quer voltar Para Deus Assim a nossa carne Quer voltar para a sua origem Que é o pó da terra Por isso que a carne Deseja tudo aquilo Que leva o homem A morte Por isso que Tudo que é tipo De pecado A carne tem prazer A carne se alegra A carne se esbalda Por quê? Porque tudo isso Vai gerando morte E aí o nosso corpo Volta o mais rápido possível Ao pó da terra Da onde veio Então a primeira Característica Do nosso eu Do nosso eu Primeira arma Que o nosso eu Usa É o orgulho A segunda arma Que o nosso eu Ele pratica Se chama Apego Anota aí Apego O que é Os apegos Pastor Meu amigo Os apegos É a destruição Da humanidade Os apegos É por causa Dos apegos Que amigos Se traem É por causa Dos apegos Que pessoas Esquecem de Deus É por causa Dos apegos Que tem gente Que vende a alma Para Satanás É por causa Dos apegos Que muitas pessoas Automaticamente Desvia do evangelho E se esquece Do altíssimo O que é Os apegos Embora Todos nós Sabemos Que não vamos Levar nada Dessa vida Para a vida eterna Embora nós Sabemos Que tudo Que nós Conquistamos aqui Por aqui mesmo Vai ficar Mas dentro De nós A nossa carne Faz com que nós Venhamos a ser Pessoas Apegadas Apego Ah que apego Como que nós Temos uma facilidade De se apegar A coisas materiais Como que nós Temos uma facilidade Enorme De se apegar A coisas Quer ver um ser Que tem facilidade De se apegar A coisas É o ser humano O ser humano Tem uma facilidade Muito grande De se apegar A coisas Se apegar A coisas É mais fácil O ser humano Se apegar A coisas Do que A Deus Por que? Porque as coisas A nossa carne Está vendo Deus É invisível Os apegos Têm sido O motivo Os apegos Têm sido O motivo Da destruição De muitas pessoas Escuta o que eu vou dizer Para você Olha para cá Com muita atenção No que eu vou dizer Para você Quanto mais Apegado Nós somos A coisas materiais Mais distante De Deus Nós ficamos Quanto mais Apegado A coisas materiais Nós formos Mais Empacado A nossa vida Fica Tem gente Que é muito Apegado A coisas materiais É muito apego Não só Em coisas materiais Mas apegado Em muitas coisas Que existem Em seres humanos Apegado Em bens materiais Em conquistas Em lugares Isso e aquilo Meu amigo Seja um homem livre Seja uma mulher livre Quanto mais Apegado você for Mais medo Você sente Você sabia Quanto mais Apegado eu sou Mais medroso Eu me torno Nós não podemos Nos apegar a nada Nosso apego Tem que ser a Deus O ser humano Ele nasce Sem nada Sem nada Quando nós nascemos Nós não temos Nada Nada E aí Se você tem uma família Essa família Vai te dando condições Vai te ajudando Outros tem uma família Que não tem condições Mas enfim Todo mundo nasce Sem nada E todo mundo Nasce igual Nasce igual Quando morre Todo mundo morre Na mesma situação Pode ser de tragédia Pode ser do que for Mas o final É igual O que nós aprendemos? Que desta vida Nós não levamos nada Olha para cá Nós chegamos aqui Nessa vida Nu Nu E aí As primeiras atitudes Que tiveram para conosco Após a nossa A nossa chegada Aqui nessa vida Foi o que? Nos dar um banho Nos dar um banho E colocar uma vestimenta em nós Quando nós chegamos aqui Essa foi a primeira atitude Que tiveram para conosco Nos deram um banho E colocaram Uma vestimenta sobre nós Quando nós partirmos Desta vida Para a eternidade Quando nós morrermos Será do mesmo jeito Irão nos dar um banho Colocar uma vestimenta em nós E nós partiremos Quando nós chegamos aqui Nesse mundo Nós não escolhemos a roupa Que iriam colocar em nós Se iriam colocar uma roupa Cara de grife Se iriam colocar anéis Se iriam colocar cordões de ouro Ou algo semelhante em nós Não Escolheram por nós Escolheram por nós Quando nós partirmos Para a eternidade Será da mesma maneira Nós não vamos escolher nada Escolherão a roupa Que irão nos colocar Escolherão o caixão Que irão colocar O nosso corpo Escolherão o lugar Que irão nos enterrar Escolherão até as pessoas Que irão segurar Na alça do caixão Para nos levar Até o cemitério O que é isso? Isso prova Que a maior loucura Do ser humano É ele viver Apegado em coisas Isso prova Que o apego É coisa da nossa carne Isso é uma prova De que o apego É coisa da nossa carne Da nossa carne Que gosta Daquilo que é terreno Você consegue pensar E avaliar comigo Que quando nós somos Pessoas apegadas A coisas materiais Nós nos tornamos Um ser humano Que simplesmente Se esqueceu Do que é espiritual Porque não tem cabimento Eu viver Na expectativa Do espiritual Apegado A aquilo Que é material Pastor Mas então quer dizer Que eu tenho que abrir mão De tudo? Não Escuta o que eu estou te falando Uma coisa É eu ter a minha casa Meu carro Minha família Minhas conquistas Materiais Uma coisa É eu ter isso Mas eu não ser Apegado a isso Outra coisa É eu ser apegado A isso E ter isso Como meu refúgio Como meu muro de arrimo Como a minha proteção Como se fosse A minha salvação Tem pessoas Que ele é tão apegado Ao materialismo Ele é tão materialista Tão apegado a coisas Que essas pessoas Elas transmitem Elas transmitem No comportamento De que Ela nunca irá morrer A pessoa transmite No jeito de ser Representa Que ela nunca partirá Para a eternidade Por quê? Tamanho o apego Dessa pessoa Você está entendendo? Como diz Eliano Nós nascemos nu Porque temos que Colocar roupa Quando morremos Pois é Essa é a grande realidade Na realidade É por causa da malícia A roupa Que nós Vestimos hoje em dia Desde quando nasce Até quando morre É simplesmente Por causa da malícia Porque quando o homem E a mulher Não tinha malícia Nem roupa existia No jardim do Éden Não existia roupa Não existia vestimento O ser humano Vivia nu Mas como o pecado Entrou na face Da terra E junto com o pecado Veio a malícia Então precisa de roupa Porque senão Alguém vai pecar Olhando para as partes Íntimas de outro ser humano E automaticamente Se perder por causa disso Então por isso Deus instituiu A vestimenta Para que o ser humano Não venha cometer o pecado No olhar O pecado da lascivia Mas na realidade A nossa carne Ela trabalha Em cima dos apegos É tanto apego Apego material Ao ponto Da pessoa estar no trânsito E como eu já contei aqui Alguém chega E encosta no carro dele Bate Na traseira do carro dele No carro dela A pessoa dentro do carro Diz Nossa fulano de tal Me bateu Por que você bateu em mim Mas ninguém bateu nele Ninguém bateu nela Bateram no carro Que é material Mas a pessoa Ela está tão apegada Que ela se sente Parte daquele Daquele produto Daquele veículo Feito de lata E de alguns pedaços De ferro E de fios De cobre E algo semelhante Mas por que? Por causa do apego A pessoa tem um apego terrível Apego Apego Segura Apego Apego material Quando não levará nada Nada dessa vida Nada É Vamos estar Vamos estar orando sim João Pastor Parado Para 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 o Inspetor Da polícia Favor Oro Oficial Aqui Trabalho Perigoso Deles Da estrada Vamos estar orando sim Manda um abraço Para O oficial Que está trabalhando Aí no trânsito E todos que estão aí nessa missão De preservar a vida Nas estradas e nas BRs do Brasil e do mundo Que Deus abençoe Nós temos que se livrar dos apegos materiais O apego material é o fim da humanidade É o fim E nós temos que se escapar Porque esse apego revela Que o nosso eu está latente E está forte dentro de nós Terceira arma Que o eu usa Eu vou citar três armas de cada inimigo Nosso aqui na face da terra E eu serei mais breve Preste atenção Terceira arma que o nosso eu usa Para que nós possamos a cada dia que passa Se afundar e estar mais distante De Deus Terceira arma que o eu usa Se chama independência É isso mesmo Independência Independência O que é independência? Independência É o que realmente é bonito No 7 de setembro 7 de setembro é lindo Quando se fala independência e morte Independência é muito bonito Quando se canta o hino Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar Não é mesmo? Esse hino da independência Muito bonito Porém Porém Na prática de vida A independência Perante os olhos de Deus É um pecado gravíssimo A independência Perante os olhos de Deus É um pecado gigantesco E a nossa carne Trabalha para nós Nos tornarmos Independentes Independente de quem? Não Eu não gosto Eu não dependo de Deus Eu dependo do meu trabalho Eu dependo de mim mesmo Eu dependo dos meus esforços Eu não dependo de ser humano nenhum Eu não dependo de ninguém Aliás Eu não gosto de depender de ninguém Quem nunca aqui Nunca ouviu Ou quem sabe Nunca falou Essa palavra Eu não gosto De depender de ninguém É por isso que Quando eu quero Eu vou e faço Porque eu não gosto De depender de ninguém Essas palavras É nada mais E nada menos Do que palavras De quem está Com o seu eu elevado Daquele que está Com o seu eu elevado O ser humano Quando ele abre Eu não gosto De depender de ninguém Quando eu quero Eu vou e faço Quando a pessoa expressa isso Mesmo de uma forma inconsciente Ela está mostrando Que o seu eu Está ativo Que o seu eu Está elevado Por quê? Porque é impossível Nós vivermos Essa vida Sem depender de ninguém Como que eu vou viver A vida sem depender De ninguém? Como que eu vou viver Sem depender de ninguém? Como que eu vou Me locomover Sem depender de ninguém? Você acha que O petróleo Chega na bomba Do poço de gasolina Por chegar Sem depender de ninguém? A comida Chega até o mercado Onde você compra Sem depender de ninguém? A água e a luz Que chega na sua casa Não depende de ninguém Sem trabalhar Lá na fornecedora Não depende de ninguém Sabe? Até mesmo O caminhão de lixo Que passa na frente Da sua casa Para levar o lixo Da sua casa embora Você não depende De ninguém? O açougue Que você vai lá E compra As proteínas Para você se alimentar As carnes Para se alimentar Com a sua família Você não depende De ninguém? O agricultor Que trabalha Na roça Sabe? O seu carro Quando precisa De manutenção Que tente ser levado Até um mecânico Na vida espiritual Sempre tem um homem Ou uma mulher de Deus Que traz uma palavra De orientação Para você caminhar Na face dessa terra Meu amigo Quando nós Partimos Para esse caminho Da independência Nós estamos deixando O nosso eu Falar mais alto Dentro de nós É impossível Eu viver Sem a dependência Dos outros Mas satanás Trabalha O nosso eu Trabalha Para dizer Que nós não dependemos De ninguém Tem pessoa Que é o alto Suficiente Ah, quando eu quero Eu pago Eu não dependo De ninguém Mesmo pagando Não está dependendo Quando eu quero Eu pago Eu sou desse tipo De pessoa Que eu não dependo De favores De ninguém Quando eu quero Eu pago Está pagando Mas está dependendo Meu amigo Está pagando Mas está dependendo Meu amigo E se quem você Está pagando Disser Eu não quero O teu dinheiro Como que fica Você está dependendo Querendo ou não Está dependendo De alguém A vida é assim Nós somos Dependentes Um dos outros E todos Dependem de Deus Todos nós Dependemos Um dos outros E todos nós Dependemos De Deus Você já parou Para pensar O processo Até essa live Olha para cá Até essa live Chegar Diante de você Como você Está me assistindo Aqui agora Você já parou Para pensar O tanto de gente Que não tem envolvida Nesse processo Aqui tem envolvido Pessoas que não Acreditam em Deus Tem envolvido Pessoas que acreditam Nos espíritos Da macumba Tem envolvido Pessoas que acreditam Em tudo Como assim? Quem sabe Lá Na fornecedora Da internet Ou da minha Ou da sua Tem alguém Que é da macumba Quem sabe Na fornecedora De energia elétrica Que está aqui Fornecendo Para clarear Esse cenário Aqui Quem sabe Lá Quem trabalha É um ateu Quem sabe Aí na fornecedora De energia Aí na sua casa Quem trabalha Nada mais Nada menos É do que Alguém Que acredita Nos piburicalhos Nos bonecos E daí E daí Que independente Do que a pessoa Acredita Nós como seres Humanos Um dependemos Do outro E todos Dependem de Deus Olha o tanto De gente Que não tem envolvido Por detrás Dessa simples Live Desse cenário Que nós estamos aqui Você consegue Compreender Quem sabe Você está aí Como eu estou Com um copo De água Aqui Para essa água Chegar até a tua Torneira Até a tua geladeira Que seja A que vem pela torneira Ou a que você Comprou engarrafada No mercado Quem sabe Você não tem noção Do processo De gente Que está envolvido Por detrás disso E o que é isso Isso é a demonstração De que quando nós Queremos ser independente Nós estamos agindo Pela nossa carne Pelo nosso eu Nós estamos deixando O nosso lado orgulhoso Falar mais alto A independência É uma atitude De alguém Que está agindo Pelo seu eu Pela sua carne Então como que a nossa carne Trabalha Contra a nossa vida Para tentar Nos fazer Se acabar O mais rápido possível Aqui nessa terra A nossa carne Trabalha Em cima Do orgulho A nossa carne Trabalha Em cima Dos apegos Em coisas materiais A nossa carne Trabalha Em cima Da independência Para nós Nos sentirmos Independentes E autossuficientes E autossuficientes Diante de tudo e todos Mas existe também O segundo inimigo Anote aí O primeiro inimigo O mundo É o nosso segundo maior adversário Nosso segundo maior inimigo O mundo E nós temos que ter consciência Quem habita em você O mundo te odeia Porque na realidade Ele odeia Quem habita Em você O mundo não odeia A mim Simplesmente Porque eu sou Uma pessoa Não O mundo me odeia Porque dentro de mim Existe um Que é maior Que é maior Do que tudo e todos E por isso O mundo me odeia O mundo te odeia Por causa daquele Que habita em você Aquele que habita em você Incomoda o mundo Quem pastor? Jesus Jesus disse assim E por causa de mim Sereis odiado De todas as gentes E sereis odiado Por todas as gentes Por causa do meu nome Ou seja O mundo nos odeia Por causa de Jesus Só fazendo aqui Antes de citar As armas Que o mundo usa Eu vou te fazer Uma pergunta Para você entender O ódio que o mundo Tem na sua vida Já aconteceu Se aconteceu Escreva na linha do tempo Todos que estão aqui Já aconteceu De você chegar Num ambiente E sem conhecer ninguém Num supermercado Dentro de um trem Dentro de um ônibus Em um metrô Em um avião Em qualquer lugar Em um ajuntamento De pessoas E pessoas Começarem a te olhar Com um olhar De ódio Com aquele olhar Mortal Com aquele olhar Com desejo De te matar De te destruir Pessoas te olhando Com aquele olhar De ódio Que dentro de você Você chega a dizer O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Cristo Tem poder Da minha vida Me dá E o livramento Meu Deus Por que que essa pessoa Está me olhando Desse jeito Você está dentro Do ônibus Está notado de gente A pessoa fica de ponto de pé Te caçando E te olhando Com aquele olhar De ódio Outros Tem tanta raiva Que se levanta De perto de ti E fica de pé Para não ficar sentado Do teu lado Já aconteceu isso Com você? Já? Olha aí a pessoa Escrevendo Confirmando Muitas vezes Já aconteceu sim Sabe o que é isso? A pessoa não está Com raiva de você É que dentro de ti Existe uma luz E quem está lá Do outro lado Quem sabe aquela pessoa Ela simplesmente Ela está olhando Para você E ela está vendo Essa luz Que está dentro de ti E por ela Ser trevas Então ela vê A luz que está dentro de ti E a única alternativa Que a pessoa tem É sentir ódio Muito ódio Muita raiva Muita aflição Muito desespero Por quê? Porque a luz Que está dentro de ti Incomoda Quem está lá Do outro lado Em trevas A pessoa chega Como diz a A Janete Teles Já me falaram Que não gostam de mim Pelo jeito Do meu andar Olha só Já parou para pensar? Você vai se incomodar Com o andar dos outros Você está incomodado Com o andar? Não É com a essência Que está dentro Ah, eu não gosto de você Por causa do teu jeito De falar Por causa do teu jeito De andar Eu não gosto de você Por causa do teu jeito De sorrir Na realidade Aquilo que está Incomodando a pessoa É a luz Que está dentro de ti Por isso que o mundo Nos odeia O mundo tem um ódio Mortal de mim De você O mundo O mundo chega Escuta o que eu vou te falar Para causar mal estar Em mim Em você O mundo Onde nós colocamos A planta dos pés O mundo vai fazer De tudo Para nos discriminar Para nos colocar Para baixo Para fazer nós Nos sentirmos Incomodados Naquele ambiente E dali sair Porque o mundo Não gosta de mim De você E o mundo Não gostando de mim De você Quais as armas Que o mundo usa Para acabar comigo E contigo Quais as armas Do mundo Por que o mundo É meu adversário Porque o mundo Tem três armas Terríveis A primeira arma Que o mundo usa Para acabar comigo E com você Se chama Prazeres Escute isso Prazeres O mundo Ele é especialista Em oferecer Prazeres Prazeres O mundo Para onde você Olhar nesse mundo Existem prazeres A vontade Para mim E para você E aí Pastor Qual o problema Qual o problema O problema É que o mundo Oferece prazeres Momentâneos E passageiros Quando a Bíblia Sagrada Mostra que Deus Oferece Prazeres Eternos E que não se Acaba Prazeres Momentâneos Dores Eternas Dores Momentâneas Prazeres Eternos Então quando eu escolho Prazer Momentâneo Eu estou me programando Para viver uma dor Eterna Quando eu escolho Rejeitar O prazer Momentâneo Então eu estou Abraçando uma dor Momentânea Que é a dor De rejeitar Um prazer Porém eu sofro A dor momentânea Mas eu tenho Um prazer eterno Garantido Na presença Do Criador De todas as coisas O mundo é especialista Em prazeres Pra todos os lugares Que você vai Pra onde você olha Sempre tem uma proposta De prazer Sempre tem uma proposta De prazer Que seja através Do que você bebe Através do que você come Através do que você olha Através do que você ouve Através do que você pratica Sempre terá um prazer À sua disposição Por quê? Porque embora o mundo Te odeia Mas o mundo Te oferece prazer Porque o mundo Quer acabar contigo O mundo Quer te ver Jogado na sarjeta O prazer do mundo É que você seja Mais um Dentro das estatísticas É que você seja Mais um Dentro Dos números E que você não Venha ser alguém Que soma No reino de Deus Por isso Que o mundo Oferece prazeres Olha como Que a sociedade Vive Olha como Que a sociedade Está perdida Em prazeres Prazeres Todos os prazeres Que o mundo Oferece Afasta o ser humano De Deus Todos os prazeres Que o mundo Propõe Faz o ser humano Ficar longe De Deus Então a primeira Proposta do mundo São os prazeres Segunda proposta Que o mundo tem Pra nos destruir O que que é? As distrações Olha pra cá Distrações O mundo oferece Prazeres Segundo O mundo oferece Distrações O que que são As distrações? Olha quantas distrações Que o mundo Está oferecendo As pessoas vivem Tão distraídas Nesse mundo Que às vezes É natural Quem sabe aí Na sua cidade Você vê Você para O sinal fechou E está lá O rapaz com fone A moça Com fone de ouvido Grande Olhando Para um celular Atravessando A rua Sem olhar Para a sinaleira Distraído Distraída Aí você olha E você diz Meu Deus E os carros Muzinando E ele e ela Atravessando Olhando na tela Do celular Com fone de ouvido Gigantesco No ouvido E nem olha Para a sinaleira Distraído Vivendo Em outra Odissé Em outro mundo Mas o que é isso? As distrações Satanás trabalha Para distrair As pessoas É filme São os entretenimentos São as coisas Dessa vida Para que a pessoa Venha viver Distraída Né? É Como diz Os Tik Tok Da vida Os aplicativos De internet E aí a pessoa Gasta um tempão Da vida Distraído Nisso Gasta um tempão Da vida Distraído Naquilo que não Leva a nada Para você ter Uma noção Como que o mundo Trabalha Para te distrair Olha o que eu vou te falar E observa Se eu estou falando Uma verdade Ou não Você entra Por exemplo No Facebook E você diz assim Eu vou Ir lá na página Para ver Assistir a live Quando você entra No Facebook Já aparece Para você ali Uma propaganda Aí você diz Deixa eu ver O que está acontecendo O que é isso? Aí você entra Naquele vídeo Aquele vídeo Te empurra Para outro vídeo Aquele outro vídeo Te empurra Para outro vídeo E daquele outro Para outro E para outro E para outro E para outro Dali Dez minutos Você está Tão longe Do teu propósito Pela qual Você entrou Na internet Pela qual Você entrou No Facebook Você está Tão longe Que você nem Lembra mais De página Você não Lembra mais De página Você não Lembra mais De mensagem Você não Lembra mais De pregação De evangélica Você não Lembra de mais Nada Você simplesmente Foi alguém Distraído Tirado Do foco Principal Você pegou O celular Para entrar E assistir A pregação Da palavra De Deus Mas apareceu A propaganda Você entrou Nela Da propaganda Quando terminou Aquele vídeo Já começou Outro E de outro Já aparece Alguém Socorrendo E salvando Um cachorrinho Tão inocente Você diz Não Eu só vou assistir Esse cachorrinho Para me ver No que vai dar Aí você vê O cachorrinho Dali a pouco Aparece Dois carneirinhos Brincando Com um leão E aparece Na epígrafe Em cima Como é lindo A natureza E aí você Não Eu só vou ver Esses cordeirinhos Brincando com o leão Como que o leão Não comeu Esse cordeirinho Como que pode Deixa eu ver Esse daqui Aí quando termina O cordeirinho Aparece Pai esquarteja Filha E a polícia Está a propósito Nossa Deixa eu ver Essa notícia Essa notícia É atual Onde foi que aconteceu Isso Meu Deus do céu Onde foi que aconteceu Isso E vai E vai Quando pensa Que não O objetivo Principal Que era de Receber uma Palavra de Deus Já foi embora E aí você Simplesmente diz Meu Deus Já está tarde Amanhã eu assisto E aí amanhã Já foi embora Amanhã já não tem Mais a mesma pegada Para assistir A mensagem Que você estava Já mudou O clima O ambiente Já é outro E simplesmente Você foi Alguém Distraído Pelo mundo O mundo Conseguiu Distrair O mundo Conseguiu Roubar Essa grande Oportunidade Que você tinha De estar Ouvindo a palavra De Deus E essas distrações E essas propostas Acontecem Para todos nós Para todos nós Essa distração O mundo Escute o que eu vou te falar Quem fez as redes sociais Quem fez as redes sociais Embora nós usamos Para pregar o evangelho Embora nós usamos Para anunciar Cristo Usamos para o bem Mas quem fez as redes sociais Não fez na intenção do bem Quem fez as redes sociais Fez na intenção do mal Essas pessoas Estavam inspiradas Em prender as pessoas E manipular a mente Das pessoas Nós usamos Por isso Que há perseguição Contra a pregação Do evangelho Nas redes sociais Por isso Que há perseguição Contra a pregação Da verdade Que há perseguição Contra lives De ensinamento Lives de orientação Lives que fala Dos fins dos tempos Lives que fala Da manipulação Dos dias atuais Há uma perseguição Por quê? Porque as redes sociais Não foram feitas Para ser um canal De orientação Para ser um canal De pregação Da verdade Para ser um canal Que vai conduzir As pessoas Ao altíssimo Deus Por isso Que o mundo Persegue E derruba Sinal E a censura E aquela coisa Mas por que disso? Porque as redes sociais Foram feitas Para manipular pessoas Para distrair pessoas Para tirar as pessoas Do foco principal Que é O conhecimento Da verdade E o mundo Oferece isso As distrações Escuta o que eu vou te falar Se assiste uma mensagem De uma hora Te dá sono Te dá canseira Se entra para assistir Esses vídeos De tiktok De tanta coisa Que tem por aí Se você não tomar cuidado Você entra a madrugada dentro E vai trabalhar no outro dia Com sono Porque você perdeu a hora Assistindo essas bobagens O que é isso? Distrações As distrações Dessa vida E aí você vê Tanta besteira Tanta besteira Nas redes sociais Tanta besteira Que você olha E você diz Meu Deus Como que pode Você olha lá Um milhão de visualizações Dez mil compartilhamentos Né? Setenta mil curtidas Você olha E você diz Meu Deus Como uma pessoa Teve coragem De parar Para curtir E para compartilhar Uma besteira Dessa Mas por quê? São as distrações Dessa vida As distrações Dessa vida Que faz as pessoas Se perderem E essas distrações Vêm Em forma de armas Que o mundo Tem utilizado Para distanciar O ser humano De Deus Olha a terceira arma Que o mundo usa Anote aí Terceira arma Do mundo A terceira arma Do mundo Se chama Aparências É isso mesmo Aparências O mundo Trabalha em cima De aparências O evangelho Trabalha em cima De essência Deus Trabalha em cima Da nossa essência O mundo Trabalha em cima Da nossa aparência Escute Deus Trabalha em cima Da nossa essência O mundo Trabalha em cima Da nossa aparência E dentro Da aparência O mundo Já ditou A regra Das pessoas Pelas quais Ele gosta Das pessoas Pelas quais Ele aplaude Das pessoas Pelas quais Ele tem Como um modelo De ser humano Independente Do caráter Independente Do que passa Por dentro Dessa pessoa O mundo Instituiu O padrão De pessoas Pelas quais Ele vai Aplaudir E aprovar Não importa Se ela é Uma mulher Idiota Não importa Se ela é Uma mulher Cabeça de bagre Não importa Se ela é Uma mulher Que não sabe Nem conversar Direito Se ela tem Um corpo escultural O mundo abraça E diz Ela é demais Vamos trazer Para os nossos Programas Televisíveis E vamos escutar O que ela tem Para falar Não importa Se ele é Um cabeça De bagre Se ele é Um homem Traidor Um homem Que não tem Vergonha O que importa É se ele tem Muitos músculos No corpo Então vamos Trazer ele Para cá Para que ele Seja um modelo Para que venha Fazer Os seus discursos E colocar Alguma coisa Na cabeça Das pessoas Quando na realidade Não coloca nada Só coloca A estupidez Porque é aquilo Que a pessoa Tem para transmitir Esse é o modelo Do mundo Não importa A maneira Que foi Que conquistou Está de carrão Está por cima Da carne seca Não importa A maneira Que conquistou Está andando Com a roupa De marca Legal Não interessa Se é bandido Não interessa Se é alguém Satanista O importante É que Está na roupa De marca Está na grife Nossa Está na grife Olha que coisa linda Quando eu tiver condições Eu quero ser assim Não é assim que muitos dizem Eu quero ser desse jeito Quando eu tiver condições Eu quero ter o carro Que fulano tem Eu quero ser da maneira Que fulano é Está entendendo? É desse jeito Alto Bonito Olhos azuis De preferência Que não seja negro Porque se for negro Então já temos que incluir Na cota racial Já é negro É índio É alguém que É o menos favorecido Então Não é o padrão Que se enquadra Aliás Vamos fazer uma cota A cada dez brancos Vamos pegar três negros Para dar uma equilibrada É o discurso Que o mundo apresenta É a história Que o mundo apresenta O mundo trabalha Em cima disso Em cima das aparências Ah é negro? Bom É negro E está andando de carrão? Então espera aí Se é negro e está andando de carrão Ou é jogador de futebol Ou é traficante Ou é macumbeiro Porque Macumbeiro Feiticeiro Porque não tem caminho Quando na realidade Todo esse julgamento Toda essa aparência É coisa que vem do mundo É as armas do mundo A vida de aparência O mundo trabalha Em cima disso Ah é pastor Misericórdia Ele fala assim Você está vivendo num mundo Você sabe como que é Você está vendo por aí E aquela politicagem Os políticos trabalhando A mídia As redes sociais Trabalhando em cima Em defesa dos negros Vamos defender os negros Tudo conversa Isso é tudo Uma jogada de marketing Tudo isso É uma vida de aparência Para tentar persuadir Aqueles que são menos informados Incautos Aqueles que não pensam Essa é a grande realidade Essa é a grande verdade E aí pastor E aí Que se eu e você Se nós não tomarmos cuidado Daqui a pouco Nós estamos vivendo de aparência Nós estamos vivendo de aparência A vida é tão feita de aparência Olha para cá Esse mundo Esse mundo Eles pregam tanto a aparência Que olha bem o que eu vou te dizer O mundo prega tanto a aparência Que você pinta a sua casa Para os outros ver Você não pinta a sua casa Para você Você pinta a sua casa Para os outros ver Você está entendendo? Você pinta a sua casa Para os outros ver Por quê? Porque é tudo aparência Tudo aparência Gasto de herão Pinta a casa Para quê? Não Tem que pintar essa casa Aí pinta para lá de fora E colore uma fachada De um jeito Uma fachada de outro Mas tudo para quem passar na rua Vê Por quê? Porque nesse mundo Tudo é aparência Tudo é uma fachada E se nós deixarmos Nos levar por isso Nós passamos a viver Uma vida atribulada A esquecer da grandeza de Deus A esquecer do trabalhar de Deus A esquecer da maravilha Que Deus nos fez Aqui na face dessa terra A vida é bela A vida é gloriosa A vida é maravilhosa Nós não precisamos viver de aparências Tem pessoas que se atolam em dívidas Para que cada dia Cada dia Por fora a bela viola Por dentro Exatamente Exatamente Vida de aparência A vida é bela A vida é uma maravilha Nós não precisamos de aparência De fachada De nada disso Deus nos fez perfeitos E nós não precisamos de fachada E nem de aparência Mas o mundo quer isso Aí você Na sua cidade tem isso Toda cidade tem Aí você sai Às vezes com a sua família Ou às vezes sozinho Quem sabe Você está passando Você passa na frente Quem sabe Para uma lanchonete E ali está aquela Aquela galera Sentada E dando gargalhadas E bebendo bebida alcoólica E o som alto E aí você olha assim Você diz Nossa Parece que é tão feliz Parece que está tão realizado Você sabe Que na realidade É só aparência É só fachada E ali Joga cabelo para lá Joga cabelo para cá E outros Todo bombadão Todos se sentindo Som alto Isso, aquilo Você olha Você diz Nossa Como que pode Olha Aqui está a felicidade Quando chega em casa No silêncio Do quarto escuro No silêncio Da porta Do quarto fechada Ali está A real pessoa Porque não tem Ninguém vendo Não tem ninguém vendo E ali Tem as lágrimas Ali tem o desespero A solidão O tormento Os pesadelos Ali tem tudo Que não presta Porque a vida Não é feita De aparências A vida Não é feita De fantasia A vida É feita De realidade E o mundo Trabalha em cima Das aparências Olha para cá Já vou Prometo que dentro De dez minutinhos Eu vou concluir Primeiro adversário Meu e seu Primeiro adversário O eu O eu trabalho Em cima do orgulho O eu trabalho Em cima da distração O eu trabalho Em cima da Ou melhor O eu trabalho Em cima do orgulho O eu trabalho Em cima do apego O eu trabalho Em cima da independência Terceiro O mundo O mundo Trabalha Em cima dos prazeres O mundo Trabalha Em cima das distrações O mundo Trabalha Em cima das aparências Terceiro Grande inimigo Que trabalha Em cima de três áreas Também Quem é o terceiro Grande inimigo? O diabo Satanás O maligno Ele é o nosso Terceiro Grande inimigo Pastor Mas por que o diabo É o terceiro E não o primeiro? Porque a nossa carne Está em nós E o diabo Não está A nossa carne Vai viver conosco Sendo de Deus Ou não sendo de Deus A nossa carne está aqui O diabo Não O diabo está fora O mundo É o segundo Por que o mundo É o segundo? Porque nós estamos No mundo E não tem como Fugir do mundo Está entendendo? Porém O diabo É o terceiro Porque embora Ele é O inimigo de Deus O inimigo da nossa alma Mas ele está fora E para ele entrar Depende da permissão Minha e sua Minha e sua Você consegue compreender? Entendeu? E como que ele trabalha? Escute o que eu vou dizer Dentre todas as armas Que eu citei Olha como que funciona Dentre todas as armas Que eu citei É uma engrenagem Que gira No sentido contrário Da nossa vida Para nos destruir Por isso que a Bíblia diz Que nós temos que olhar Orar E vigiar Porque é uma engrenagem Todos esses seis itens Que eu citei Três ligados ao eu E três ligados ao mundo Esses itens Trabalha também O diabo trabalha Para fazer com que esses itens Predominem em nossa vida Mas tem três Que ele usa De uma forma Veemente Para acabar com a nossa vida Quais são os três Que ele trabalha Para acabar com a nossa vida O primeiro A primeira arma Que o maligno usa Para acabar com a nossa vida Ele sendo inimigo Das nossas almas Se chama Maus pensamentos Olha para cá Maus pensamentos Os maus pensamentos Não é uma coisa Do nosso eu Os maus pensamentos Não é algo Que nasce dentro de nós Os maus pensamentos Não é algo Que o mundo Sopra para nós Não Os maus pensamentos É uma obra do diabo Contra a nossa vida Os maus pensamentos É uma obra das trevas É um dardo inflamado Do maligno É uma seta inflamada Do maligno Para acabar com a nossa vida Quantas pessoas Que se cederam Aos maus pensamentos E deram um cabo Na própria vida Quantas pessoas Que se cederam Aos maus pensamentos E cometeram loucuras Os maus pensamentos Vêm da parte Das trevas Para acabar Com a nossa vida E eu pergunto Para você Quem aqui nunca Foi bombardeado E bombardeada Pelos maus pensamentos Aqueles pensamentos Que vem na sua mente Assim que se diz O sangue de Jesus Tem poder Seja repreendido Tem pensamento Que ele vem Tão bem desenhado Como digitado Ele é tão montado Que parece assim Uma imagem De 3D Que é colocada Em nossa frente Que você olha E diz Meu Deus O que é isso? Parece que você Está vendo Não é apenas Um pensamento Parece que você Está vendo Aquilo que você Está pensando Tamanho A agressividade Do maligno Para tentar Nos levar A queda Ao fracasso E a se entregar A tentação Aquele pensamento Que você diz Meu Deus O que é isso? Será meu pai Eu tenho que ligar Que eu estou tendo Esse pensamento Eu estou ficando Perturbado Com esse pensamento Vou ligar Para saber Se está acontecendo Alguma coisa Com a minha filha Com o meu filho Vou ligar Para ver Se está acontecendo Alguma coisa Com o meu marido Com a minha esposa Vou ligar Para fulano Para ver Se está acontecendo Porque Meu Deus Que pensamento Forte Que pensamento Estranho Que pensamento Ruim Você está conseguindo Entender? Mas o que é isso? O maligno Trabalhando Ele trabalha Com os maus pensamentos Ele trabalha Com os maus pensamentos E se nós não olhar Orar E vigiar Nós acabamos Cedendo-se a isso Quantas das vezes Os maus pensamentos Vêm E você se entrega Aos maus pensamentos E aí o que acontece? Do nada Esse mau pensamento Vem e te traz Uma tristeza Dessa tristeza Vem uma crise De choro Dessa crise De choro Automaticamente Vem Todas as atitudes Terríveis Quem sabe Você pode dizer Pastor Mas como diz A Silvana Batista Mas o diabo Tem poder De ler a nossa mente Ele não tem poder De ler a nossa mente Mas ele tem poder De ler O nosso comportamento físico Poder não Força Porque o poder Pertence a Deus Satanás não lê Os pensamentos De ninguém Ele não lê A mente de ninguém Mas ele lê O meu comportamento físico E pelo meu comportamento físico Ele sabe O meu estado De humor E o meu estado espiritual Que eu estou Se um psicólogo Sabe ler Os comportamentos físicos Se um psiquiatra Um psicanalista Se uma pessoa Que estuda Psique humana Sabe ler Os comportamentos Se um escrivão Da polícia Um investigador Sabe ler O corpo De uma pessoa Muito mais O diabo Que é Milenar Na experiência De observar O ser humano Ele observa O ser humano Até quando está dormindo E aí E aí Que só na leitura Corporal Ele já sabe A seta Que ele vai lançar Na mente da pessoa Então eu estou aqui Primeiro Eu abri um exemplo Para você ver Como que funciona O mundo espiritual Escute isso Que isso aqui É mundo espiritual Como que funciona Eu pego a minha carteira Abro a minha carteira Dá uma olhada Não tem um centavo dentro Estou duro Dá uma olhada Nos meus cartões de crédito Fico olhando Olho parado E o mal está vendo Não falo nada Ele só está vendo Eu não estou falando nada O maligno Só está me observando Opa Ele está sem dinheiro E olhou muito Para o cartão de crédito Ah Foi aquela dívida Que eu vi Ele e ela Fazendo um mês retrasado Eu vi Então o que eu vou fazer Vou lançar o pensamento Ei Você não tem condições Você nasceu Para ser um quebrado Uma quebrada Ó Sabe de uma coisa Você nunca vai conseguir Pagar as suas dívidas Aliás Para todo mundo A porta de prosperidade Se abre Só para você Que não Quer uma prova Vou te falar Estou falando Essas vozes Que eu estou dizendo É ele falando No pensamento Vou te falar Você não percebe Que todos os teus vizinhos Estão trabalhando E só você Desempregado Desempregado Pastor Mas ele não leu O meu pensamento Mas ele viu Você abrindo a carteira Olhando para os cartões Vendo que na carteira Não tem dinheiro Então Ele não precisa ler Os pensamentos O comportamento físico Já é um precedente Para abrir portas Para os pensamentos Que bom Seu Bora Batista Que você nova convertida Se mantenha firme Que o Senhor vai Te ajudar E te orientar Muito Você está entendendo? Está conseguindo compreender? Tem gente que compra E não paga E o diabo sabe Com certeza Com toda certeza Não é que Que o diabo É onipresente Que ele está em todo lugar Não Mas Para cada ocasião Tem demônios espalhados Na face da terra Existem mais demônios Do que seres humanos Existe mais espírito ruim Do que ser humano Então ele trabalha Em cima dos maus pensamentos Então O teu marido A tua esposa Faz uma brincadeira Com você Uma brincadeira E naquela brincadeira Você não gosta E por você não gostar O teu semblante muda E pelo teu semblante mudar O maligno disse Opa É a oportunidade Que eu tenho De lançar um pensamento ruim Aí o teu marido Sai para trabalhar de manhã Você fica um exemplo em casa E aí vem o pensamento Você lembra da brincadeira Você lembra da brincadeirinha de ontem Não é brincadeira Ele falou a verdade Mas ele falou em tom de riso E aí aquele mau pensamento Vai te pegando Vai te pegando Teu dia vai ficando pesado Você vai ficando desanimada Você vai ficando esburecida Você vai ficando sem graça E dali a pouco lá vai você E vai você E vai você E vai você Quando pensa que não Quando ele chega do trabalho Você já está cheia de ira Cheia de raiva Cheia de questionamentos E aí você lança tudo em rosto Você não fala daquela brincadeira que ele fez Para não dar o braço a torcer Mas você lança outras palavras Outras palavras Mas no fundo No fundo A motivação foi O mau pensamento Que trabalhou o dia inteiro Na sua cabeça Através Daquela obra maligna E assim É a vida Por isso que nós temos que tomar cuidado Com os maus pensamentos Por quê? Porque o diabo Nosso adversário Trabalha em cima Dos maus pensamentos Aí alguém brinca com você, né? E aí? E esse sapato aí? E esse sapato dessa cor? E essa sandália dessa cor? Ué, o que você achou bonito? Hum, bonito Pronto Ali o diabo disse Você não percebeu Que estava tirando onda de você? Que estava desprezando o teu calçado Que você comprou e pagou com o teu dinheiro? Você não percebe que estava tirando onda? Ah, você ainda vai ficar dando atenção para essa pessoa? Bloqueia no telefone Bloqueia no WhatsApp Bloqueia Bloqueia E outra Para de falar com ela Para de falar com ele Bloqueia Corta, corta, bloqueia E aí começam as inimizades Começa as dissensões As contendas Tudo, 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 tudo Por causa de um mau pensamento O detalhe está aqui No mau pensamento Se nós não cuidarmos Nós seremos pego Pelo maligno Através dos maus pensamentos Dos maus pensamentos Né? Às vezes tem pessoas que entram nas redes sociais E escrevem alguma postagem Sua, né? De qualquer um de nós que estamos aqui Que você olha e diz O que essa pessoa está querendo dizer? E só de você pensar E deu semblante Demonstrar isso O maligno já começa a dizer Você não está percebendo? Que está te alfinetando Que é uma indireta para você Ela postou ontem Foi uma indireta E ele E ela postou hoje Isso aí Escreveu isso aí É para te beliscar É para te cutucar Você não percebe Você consegue entender? Então Nós precisamos tomar cuidado Com os maus pensamentos Os maus pensamentos É uma obra maligna Para tentar acabar com a nossa vida Segundo Qual a arma que Satanás trabalha? Dentro de tudo isso Primeiro se tem O nosso eu O mundo E o maligno Que é o diabo Satanás A primeira arma que ele usa Os maus pensamentos Segunda arma que ele usa O engano O engano Ele é especialista no engano Escute o que eu estou a dizer O maligno Ele é o próprio engano Ele enganou Adão e Eva Ele enganou Caim Ele enganou muitos homens do passado Ele é especialista no engano E a pior coisa que existe É a pessoa viver enganada Como vencer o engano? Nós só vencemos o engano Conhecendo as verdades da palavra de Deus Sabe um dos maiores enganos Que existem nos dias atuais? Eu vou dizer para você Sabe um dos maiores enganos Que existem nos dias atuais? Que talvez tem gente aqui Que vai até não gostar Que eu vou falar Mas eu preciso falar Sabe um dos maiores enganos Que Satanás tem trabalhado Nos dias atuais? Fazendo as pessoas Credibilizarem mais Revelação e profecia Do que ensinamento Da palavra de Deus Isso é engano Satanás trabalha Levando as pessoas A credibilizarem mais Revelações e profecias Do que O ensinamento Da palavra de Deus Olha que engano Olha que engano Eu prefiro Entrar em uma live Em que está lá Um homem ou uma mulher Alguém que se intitula Ser de Deus Pedindo o número Da data do meu nascimento O mês que eu nasci O ano que eu nasci O dia que eu nasci Porque ele vai revelar O meu futuro Olha que engano Sendo que eu sendo de Deus Eu sei que o meu futuro Está nas mãos de Deus Mas ele trabalha Em cima desse engano Aí para ouvir Uma palavra de ensinamento Como essa A pessoa não tem paciência Ela entra e já sai Ah, é ensinamento Eu não tenho paciência Meu tempo é curto A vida é corrida Mas ela prefere ir lá Ser enganada Só existe Falsos profetas Porque tem pessoas Que gostam de ser enganadas O dia Que as pessoas Que gostam de ser enganadas Acordar para a verdade Os falsos profetas Se acabem nada Por que que existe Falsos profetas Enganando muita gente Por que existe gente Que gosta do engano Por que que existe Falsos profetas Roubando dinheiro De muita gente Entrando no bolso De pessoas aí E limpando a vida dele E a vida dela Deixando ele e ela Quebrado Sem nada Por que Porque eles gostam Do engano Eles gostam De ser enganado Elas gostam De ser enganadas Elas gostam Tem pessoas Tem pessoas Que mandam as mensagens Eu mostro para minha esposa Eu mostro para ela E eu digo para ela Olha a brecha Que essa pessoa está dando Por um engano Entrar na vida dela Olha a brecha Aí a pessoa Ela por exemplo Ela manda uma mensagem Pastor Eu gostaria que o senhor Me desse uma revelação O senhor faz revelação Olha a conversa O senhor faz revelação Se o senhor faz revelação Faz uma revelação Para mim Se esse homem Da foto que eu estou mandando É de Deus Eu casar com ele Faz uma revelação Olha que brecha Que uma pessoa dessa Está abrindo Para o engano Entrar na vida dela Aí o esperducho Pega uma 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 oportunidade Como essa E o que ele vai fazer Olha o seguinte Entra Eu vou te mandar uma mensagem No PV O número da conta Deposita tanto E dentro desse depósito Eu vou passar para você Se é de Deus Ou não é E aí a pessoa já está Toda embaralhada Toda enganada Toda vive Toda atrapalhada Vai E manda do seu dinheiro Para um esperducho Para um malandro Para um bandido E acaba sendo enganada E depois no final de tudo Ainda bota a culpa em Deus Dizendo que Deus Não fez nada por ela Nem por ele Por quê? Porque as pessoas gostam do engano Você está conseguindo entender? Como diz a Eliane Martins As pessoas não se dão Por qual é exatamente? As pessoas se enganam Sabem? Se enganam Pastor O senhor faz revelação? O senhor faz revelação? Faz uma revelação para mim aí Para mim saber como vai ser O meu futuro Eu tenho um curso na faculdade aí Faz uma revelação Se eu vou passar na prova Que revelação minha amiga Vai estudar Vai ler os livros Vai fazer revisão De tudo aquilo que você aprendeu Dentro do semestre Que você estudou Para você fazer a prova Faz uma revelação Se eu vou passar No teste De habilitação Da autoescola Meu amigo Que revelação Vai ler o livro Do trânsito Vai estudar as leis do trânsito Vai estudar as leis do trânsito O que você está correndo Atrás de revelação? Faz uma revelação Se ele é o escolhido Para me casar com ele Que revelação minha amiga Observa a vida dele Veja se ele é um homem Que trabalha Veja se ele é um homem De Deus Se ele é um homem Que teme a Deus Se ele é um homem De respeito Olha a vida dele Observe a vida dele Não precisa de revelação Para isso Precisa de inteligência Faz a revelação Se ela é a escolhida Ou se eu tenho que esperar outra Que revelação meu amigo Que revelação Você consegue entender? E aí as pessoas Vem correndo atrás De revelação e profecia Revelação e profecia Essa mentiraiada A maior revelação A maior profecia Está aqui Palavra de Deus Palavra de Deus Nós precisamos De palavra de Deus Para nós não cairmos No engano Satanás está aí Ele é o pai do engano Tem muita gente enganada Meu Deus Como tem gente enganada Nesses quase 25 anos Pregando o evangelho Quantas pessoas Que nós recebemos Diariamente Totalmente destruída Da fé Por quê? Por causa dos enganadores Por causa dos enganadores Cuidado com o engano Se o engano Não fosse tão terrível Não existia tanta gente enganada O engano Se passa por coisa boa A maior revelação É a palavra de Deus Quem sabe Pode parecer cansativo Porque a nossa carne Não quer que você ouça a palavra O mundo Não quer que você ouça a palavra O diabo Não quer que você ouça a palavra Mas fique aqui Aprenda com a palavra de Deus Que é muito mais seguro Do que você ficar correndo atrás De revelações De revelações De pessoas que não tem nada Para te oferecer Que está de olho no teu bolso Pessoas que está de olho no teu pagamento No teu salário Gente que não tem compaixão Dos teus filhos Não tem compaixão do teu marido Não tem compaixão da tua esposa Não tem compaixão de ninguém Tem pessoas que querem É entrar no teu bolso Com toda a violência E arranca Para que ele possa viver As suas luxúrias E a sua vida de fachada E de aparência Tem aí esses pastores E pastoras E bispas E reveladoras Das redes sociais Que andam com joias caríssimas Com roupas de grife Com carros importados Isso e aquilo Nas custas de quem? Nas custas dos enganados Nas custas daqueles Que gostam de ser enganados Porque aqueles que gostam De palavra de Deus Não caem na lorota dessa gente Essa é a grande realidade Lorota que vem do próprio diabo Na face da terra Essa é a grande verdade Vamos lá Primeira arma que o maligno usa Maus pensamentos Segunda arma O engano E a terceira arma que ele usa Para acabar com a vida Das pessoas O que? A mentira Escute A mentira Como assim pastor? A mentira não é o engano? Não O engano é o que eu estou dizendo Para você É a pessoa acreditar Que Deus está ali Quando Deus não está Isso é o engano A mentira É eu acreditar Em tudo que é mentira Porque existe a mentira falada E existe a mentira praticada Tem gente que não conta mentira Escuta o que eu estou dizendo Tem gente que não conta mentira Mas a vida dele e dela É uma mentira Tem gente que você nunca vai ouvir Da boca dele e da boca dela Uma mentira A pessoa Ela não conta mentira Mas a maneira dele e dela viver É uma mentira A Bíblia diz no livro de Apocalipse Que será lançado no lago de fogo Os feiticeiros Os idólatras Os abomináveis Os sodomitas Os efeminados E todos aqueles que amam E praticam E praticam A mentira Tem gente Que ele não fala mentira Mas ele vive Uma vida de mentira Então ele pratica Já tem outros que amam mentira Por isso ele até conta mentira Ele gosta de contar mentira Porque ele ama mentira Tem outros que A sua vida é uma mentira E o que é uma vida de mentira? A vida de mentira está longe de Deus Vida de mentira É estar longe de Jesus Achando que vai ser feliz Vida de mentira É estar longe do Evangelho Achando que vai herdar a vida eterna Vida de mentira É não servir a Deus Achando que vai passar Uma eternidade com Deus Vida de mentira É não respeitar o Espírito Santo E acreditar que no dia Do arrebatamento da igreja Vai subir Para para pensar Se não é uma mentira Tem gente Que vive uma vida de mentira Não é isso Que o mundo prega A pessoa vive Uma vida de mentira Vive praticando a mentira Vive dentro da mentira Aí quando morre O mundo diz o que? Que o Deus o tenha Em um bom lugar Que o Senhor o tenha Em seus braços Você está entendendo? Que o Senhor o tenha No paraíso de descanso Ô meu amigo A pessoa viveu Uma vida de mentira A pessoa viveu Praticando a mentira E aí eu Vou ser mais um mentiroso Dizendo Que Deus o tenha Num bom lugar Meu amigo Não é assim que funciona Aliás Esses artistas Essas pessoas Que morrem perdidas Por aí Que entram os cristãos Dizendo Que Deus o tenha Num bom lugar São pessoas Que gostam da mentira Que gostam da mentira A Bíblia está dizendo Que Aqueles que amam E praticam a mentira O camarada morre Traindo Traindo a mulher Praticando horrores Barbaridades O camarada morre Indo em direção A um banco Para explodir Um caixa eletrônico E Sabe E fazer loucuras Na cidade O camarada morre Em um sequestro Sequestrou uma pessoa E trocando tiro Com a polícia É baleada e morre Era tão gente boa Que Deus o tenha Num bom lugar Meu amigo Você está praticando A mentira E pregando a mentira A mentira É uma obra do diabo A mentira É uma obra de satanás A mentira É uma obra das trevas Se tem uma coisa Que nós temos Que abominar Em nossa vida Rejeitar Em nossa vida É a mentira Eu vou te perguntar Eu gostaria Que você fosse bem sincero Você gosta de mentira? Ou você tem raiva De mentira? Você tem raiva De mentira? Você sabia Que a mentira É uma coisa Tão maligna Tão satânica Tão satânica Que você De pequeno A criança Aprende mentir Sozinha Você já percebeu isso? Que não precisa ensinar Para a criança mentir Não precisa Se tem uma coisa Que não precisa ensinar Para uma criança É mentir Não precisa Pequenininho Mas já está contando mentira E aí O que você fez? Não Fiz nada O que você fez? Não fiz nada Nada Fez sim Eu estou vendo O que fez? Não fiz nada Olha a mentira Pequenininho Contando mentira Pequenininha Contando mentira Ninguém ensinou Para a criancinha A mentira Ninguém ensinou Para ele Nem para ela A mentira Mas por que conta a mentira? Porque a mentira É uma obra do diabo Na face da terra João 8, 44 Satanás é o pai Da mentira Porque ele desviou Da verdade E mente Desde o princípio Ninguém ensinou Para ela Ela tem 3 aninhos Ele tem 3 aninhos Quem ensinou Para esse inocente Para essa inocente A mentira Se o pai e a mãe Nunca parou Para ensinar Contar mentira Ele e ela Não sabem Nem falar O nome direito Ele e ela Não conseguem Falar nem O nome direito Mas já sabem Contar mentira Eu vivo Uma vida de mentira Mateus Tem condições De você Viver uma vida De verdade Abra a mão Da mentira Você tem condições De viver uma vida De verdade Você é especial Deus não te trouxe Aqui nessa live Por fruto do acaso Te trouxe aqui Nessa live Quem sabe Para você ouvir Essa verdade De que você Tem condições De viver uma vida De verdade Vida de mentira A pessoa Ela está Nas drogas Embriagada Envolvendo com amantes Envolvendo com a prostituição Envolvido com Sabe Com pessoas do mesmo sexo E achando que vai para o céu Que vai subir Que vai herdar a vida eterna com Deus Meu amigo Pelo amor de Deus Aonde nós estamos Ah pastor Nós não podemos ser preconceituosos Nós não podemos entrar nesse detalhe Cada um vive do jeito que quer Nós estamos na verdade Nós temos a obrigação De alertar o ser humano Que está na mentira Essa conversa De que cada um cuida da sua vida E que nós não temos o direito De falar E de dizer isso e aquilo Porque cada um faz o que quer Isso é conversa do diabo Conversa das trevas Nós temos a obrigação De alertar o ser humano Que está vivendo na mentira Por quê? Porque a Bíblia diz Que se nós não alertarmos O sangue dessa pessoa O Senhor vai requerendo As nossas mãos Tem muita gente De Bíblia na mão Omitindo a verdade Com essa história Ah eu não vou entrar nesse assunto Porque eu não quero ser homofóbico Eu não quero ser preconceituoso Cada um vive o que quer Vou cuidar da minha alma E da minha vida A Bíblia manda nós alertarmos A Bíblia manda nós abrirmos Os olhos dos cegos A Bíblia diz que nós somos A luz do mundo Que nós somos o sal da terra Que nós somos automaticamente Os que temos a responsabilidade De alertar aqueles que estão Caminhando rumo ao abismo Mas aí a pessoa Ela por muitas das vezes Gostar da mentira Abraça esse princípio De não alertar quem está indo para o abismo Meu amigo Está indo para o abismo Avisa Avisa Ah minha irmã Faz isso Foi bloqueado Foi na palavra de Deus É Não fala mais comigo Mas pelo menos você falou a verdade Pelo menos você falou a verdade E todas as vezes Que ela mexer no celular E olhar E ver que está bloqueado O teu número Ela vai lembrar Está bloqueado Porque eu não quero ouvir Verdades da palavra Toda vez que a tua irmã Lembrar de ti Ela vai lembrar Eu bloqueei a minha irmã Porque eu rejeitei As verdades da palavra Ou seja O teu papel você já fez O teu compromisso você já fez A sua missão você já fez Que é De falar a verdade Ou nós assumimos a verdade Ou nós Nos lameamos E nos abraçamos Com a mentira Não tem como ser da verdade Uma hora e da mentira A outra Não A mentira é das trevas Satanás Trabalha para nos destruir Através da mentira Fale a verdade Anuncie o evangelho Está errado Está errado Está errado Pastor O que o senhor acha Das baladas gospel Eu por exemplo Eu não gosto de entrar Porque cada um faz o que quer Não Balada gospel É do diabo Esse monte de luz Piscando dentro de igreja Fumaça De um cheiro seco E crente dançando Para lá e para cá Isso é das trevas Isso não tem nada a ver Com Deus Isso não tem nada a ver Com a eternidade Não tem nada a ver Com Jesus Que morreu E ressuscitou por nós É isso Tem que falar Meu amigo Se você não falar Você vai ser Mais um portador E uma portadora De mentiras Aí você fica encobrindo Querendo colorir O rabo do pavão Não Eu por exemplo Eu não sei Isso aí Cada um faz o que quer Quem sou eu Quem sou eu Não quero blasfemar Contra o Espírito Santo Você acha que o Espírito Santo Está nisso? Você acha que o Espírito Santo Está nisso? Hã? Você acha que o Espírito Santo Está nisso? Que Jesus Cristo O perfeito O Santo Está envolvido nisso Claro que não Meu amigo Nós não podemos É omitir A verdade Na face dessa terra A mensagem que eu estou pregando Não traz Grande público A mensagem que eu estou pregando Não traz Uma enxurrada De seguidores Mas a mensagem que eu estou pregando Uma vez colocada em prática Te gera a vida eterna em você E o que eu estou te pregando Eu assumo diante de Deus Eu assumo perante Deus O que eu estou te falando Se você colocar em prática Você herda a vida eterna com Jesus O que eu estou pregando Eu saio dessa live Sem nenhum medo De encontrar alguém Que está me assistindo na rua E olhar para mim e falar Você estava pregando uma besteira lá Você estava contando mentira lá Saio de cabeça erguida Vou para os aeroportos Para os terminais De trem De metrô De qualquer lugar do mundo Sem medo De cabeça erguida Porque eu sei Porque eu sei que a verdade Predomina em qualquer lugar Porém A mentira Eu preciso viver me ocultando Sempre trocando o número Do meu chip de celular Não é assim que os entregadores De revelações fazem? Sempre trocando o número do chip Sempre trocando o número do chip De celular Por quê? Chega uma hora Que a cobrança vem É muita mentira É muita historinha Muita conversa Muito lero-lero Que não tem nada a ver com Deus Que nós possamos tomar cuidado Com os três maiores adversários Da nossa vida Da nossa alma Da nossa eternidade Quais são eles? A nossa carne Que é o nosso eu O mundo E o diabo A carne tem três armas O mundo três armas E Satanás três armas Cuide contra esses adversários Contra esses três inimigos Porque com certeza Deus Ele quer nos abençoar Melhor a verdade Do que a mentira Verdade ele fica Já a mentira Só destrói Com toda a verdade É isso mesmo Marcelo Deus abençoe Deixa eu ler aqui Silmara Teles Para me ouvir mais Mais pastor Deus abençoe Silmara Deus abençoe a todos Curta e siga a nossa página O nosso canal Ative o sininho Que nós estaremos adotando a todos Em nossas orações Obrigado pela sua atenção Foi um presente de Deus Está aqui Isso Vamos subir esse like positivo Esse like para cima Isso Olha que maravilha Está subindo Vamos lá Bota o like para cima Vamos finalizando Com essa bênção Deus abençoe a todos Obrigado pela sua atenção Obrigado Um abraço Obrigado Obrigado Obrigado